Eu vou passar igual E aí, 0x0 Olha só aqui, 0x0 Nesse momento, mas é isso aí Eu digo isso, o Otávio Central Vamos, amigo, Osvaldo Vai jogar aí seu cão para o Otávio Central E o Otávio Central Dois equipos gigantes O último é o Otávio Central Vai na frente da equipe do Otávio Central Já vai ter uma palpite Chega ali com a roupa só A equipe do Otávio Central Agora vai sair e ganha aí O tiro de meta com o Cão E o nome do Otávio Central Arena Feliz de Vida, Osvaldo Arena Feliz de Vida Arena Feliz de Vida Linsão 1 Me deu um outro dano aí É o Vida E por dentro da equipe Arena Feliz de Vida, Osvaldo Já passei ali, coloca parado Quem vai passar, quem vai brincar pelo Otávio Mas não tá legal Por que não pensa melhor A equipe de água de bola A equipe fez ali o... É bem, o amigo É, pois é Vamos pra ele, vamos pra ele Mostrando a hora, mano Olha o Vida Aqui, a equipe da Otávio Central E fica em parte do Otávio Central E fica em parte do Otávio Central E fica em parte do Otávio Central A equipe da Otávio Central Olha o Periquichão Vai botando o Otávio Central Chega já experimentando ali O garoto do Otávio de Vida, Osvaldo Camisa 17, que é o Francisco A gente já chegou pra ele Tem um desvio Tem um caminho E aí o goleirão Geisa vem do Otávio Central Já pegou contra o Otávio Central Por que não vai brincar com o Francisco Não, o Francisco que joga no 17 Tem um velhão do Otávio de Vida Pode Pode O Anes, o lateral Vamos lá Vou, vai, terminando o Otávio de Vida Quando aguardou o Otávio Um americano O homem da Saga do Otávio de Vida bia, pra o Otávio de Vida O caminho da Otávio de Vida O jogador na frente O camisão Ele tá só achando o Otávio do Trevo Oito Chegou do Otávio Olha, já parece que o Otávio Vai, vem, caiu aí Vai, vai 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 O final já achou o campeão do livre, ele passou por um, valeu, ele fazendo o final, ele tem uma frente, mas chega ali o Vitor, e fica com a bola da manhã para a equipe da Arena. Fim de sequência, perdendo por 0 a 0, dois gols. Jogo tranquilo, a galera está escutando ainda aquele jogo, aquela jogada, aquele caminho do gol, estudando essa partida, para encontrar o caminho do gol. Meu amigo velho, eu sei que é um gol gigantesco. É, o jogo de dois gigantescos, é um, chega o feteiro, é um jogo gigantesco, a gente está vendo aí, um jogo de pijolones, né? ... ... ... ... Todo time tem que ter um, tem que ter um, no caso, é TV 5 Na verdade, a velhora Chifis a velhora Chifis, é uma zaga é uma zaga excepcionalmente com a camisa pelo 4, é o 15 caso, jogou pelo 4 do 3, é sensacional, não estou no TV não. Mas você vai fazer o que? É, vamos botar. Pulei, está aí, Juninho, fomola, bota a bola lá para o Correio Fala, Juninho, camisa 10, vem, está aí, Juninho, camisa 10, Oi, Maracena, gente, do Narcino, o Opa! O jogo está parado, tem um lado do senhor ali, tem um lado do senhor ali, tem um lado de olhar, pregou ali, falta, falta um passo no meio do campo, é, o campo é como um campo espaçoso, tem, é, tem espaço, tem pra todo mundo, tem um marquinho, um marquinho. Tem um marquinho com o E aí, meu amigo velho, o cara não viu, eu te vi se chegou pra mais cima de falta, não fizeram, não fizeram, não fizeram nem um salapateiro pra mais. Vale, 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 vale. Aqui, olha. O povo estendido aqui com a grana, junto com o carro, né, onde a gente acontunei com o parque de casa, né, do estado central, e além da plantinha aqui, isso é um pouco de bomba. Demorou, não faz. Isso, não vale feito, e tudo por aqui, tudo por aqui. Olha, esse camisão de beijo, esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho, vamos bater no ar. Desculpa. Fiz brincadeira, na verdade, que a bola e o praquete mesmo. Olha lá, tem muita pressa. E aí, pelo amor de Deus, tem um parque. É, tem toda a responsabilidade de algum estado, uma partida grande como essa. Que é o Conselho Central e a lenda pelo ticket. E de administrar um parque de parques. Como essa, 0-0 até agora. Ninguém tinha, ninguém tinha, os que mudam nesse parque daí. Vamos ver aí, meu, grande jogo. Chega, bateu ali, imprensado ali, erro. Chegou o jogador, o vento. Não vitou, não, não vitou, não. Não vitou, não, ele vai, escantei ali. A equipe do rodado central vai, o camisão 8. Edson, vai pra bola, o garoto ali do rodado central. A gente vai, bateu, 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 bateu. O legame, o lacão do flagrão. Mas, grande é mais, muito, Pedro, hein? Peço, estamos a equipe da rodada central. 0-0 do primeiro tempo. Para a rodada central. E a lenda vira, este químico. E foi, então, legal. Preço, olha lá, passando por todo mundo. Você está vivo aí, ainda, olha lá. Chega o coleiro, um pãozinho ali, o coleiro. É o Vitor. Vitor, o coleirão da lenda, o galeiro, nosso TV. Ó. oi e 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 valeu é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo camisa 7 carai e 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